É tropa do K, sai até que me dá Pode vir em Deus, pode vir em tu Tome de AK, pode falar Que é tropa do K, eu tô mais um Eu sou bandido, o Luka é bandido Sou Lourenço, o Taco, o Armamento, o Ciro Troca na gente, nós vira assassins É tropa do K, sai até que me dá Pode vir em Deus, pode vir em tu Tome de AK, pode falar Que é tropa do K, eu tô mais um Eu sou bandido, o Luka é bandido Fazendo grana com o nosso serviço Lourenço, o Taco, o Armamento, o Ciro Troca na gente, nós vira assassins É tropa do K, sai até que me dá